Só não ser um cara gordo! Nada contra os gordos. Olha, ele tá brilhando ali, ó, velho. Põe vindo embora. Tá tentando ser gai... Ixi, Maria! Agora tava cheio, porque põe vindo embora. Olha ali aí em cima, tá escrito condoms, que é onde vende camisinha, cortada e ao lado direito, exit. O que é esse D-O-M-S em cima? Deve ser condoms. Windows. Windows. O que é? Camisinhas, condoms. Não, ué. Wisdom. Wisdom. Deve ser um nome. Olha, a gente tá olhando toda puta e de esquerda agora. Vem o... Esse é o Yakuza. Até o juiz tá indo embora. O notebookzinho feio, hein? É, moço. Campeonato Mundial. A mesa do PTQ também era mais arrumadinha. É, era. Do ProTool. Eu lembro, a maior... Do de Audi, velho. O que é esse cara dormir aqui? Uuuh, a esquerda! Mas é de dentista, velho. E é um dos cameramentos. Por isso que... Tá doido, viu, velho? Eu vou pegar o violão. Eu vou tocar. Irmãos. Não? Sem violão? Sem violão. Olha o Batman ali atrás. Olha o Batman ali atrás, só subindo. Oba! Vixe, o juiz ia tão... Nossa, parece aquelas procissão. Irmãos, vamos reunir aqui em volta da mesa. Fazer uma reação pra esse jogo terminar rápido. O Otivista ia andar na caminhada ali. Ele tá mancando, ele tá mancando. Também tem que esticar, né? Então, me embaralhar, velho. Embaralha. Você quer dublar alguma coisa? O quê? É porque, assim, as vozes, ó, o povo tá comunicando demais. É, tem, é complicado, velho. O juiz lá no meio tá falando alguma coisa, ó. Eu não sei, não. Mas acho que esse tris acaba amanhã. Olha aí, que eu tô indo aí. O juiz da direita balança na cabeça? Não, não, não. Você tem que terminar logo. Olha! Olha a cara de mal do juiz. Olha! O juiz tá nervoso. Saí de... Olha o finlandês. Olha como é que ele age, a mãozinha dele. Não, o jeito... Ué! Ué, tô falando? Se ele tem um tico nervoso. Ele tem um tico nervoso. Saí de olhando pro chão. Cadê minha água? Cadê minha água? Ô! Você pegou minha água? Na moral. Cara, dá uma olhada aí embaixo. Peguei não, velho. Pegou minha água, mano. Vou ter que pegar com o discípio. Olha o juiz. Pegou a água, hein. Olha o juiz. Não foi pegar, não. Acabou, meu. Pode ser da pia. Ô! Você pega minha água de novo pra você ver. O juiz foi ela pegar. Você pegou até tento pra mim, velho. O finlandês tá pouco se fudendo com a água. O saído tá puto. Ah, tá pegadinho do malandro. Ah, essa água tava aí, né? Agora com a água eu saí de estar novamente. Depois levanta pra ir no banheiro, no meio, na final? É mesmo. O que que acontece? Imagine você. Dá um mijão? Dá vontade de dar um mijão. Você pode pedir uma pausa. E os jogadores te batem, né? Você pediu uma pausa. Provavelmente tá previsto nas regras. Ou não. Por isso que só joga homem. Porque qualquer coisa... Ah, é claro que ele vai amassar, dobrar por si essas cartas. Só tem mudrista e terreno. Você trata muito mal suas cartas. Seu coração não está no jogo. Toma. Toma. Eu vou te comer. Sete cartas. Comprei sete cartas. Minha Coca-Cola. Tá vendo? Olha pra mim. Eu sou demais. Coca-Cola! O cara pensa que é um artista, né? Tá louco? A Yakuza chega na esquerda. Quem perder, perde os dedos também. Eu não sei que eles estão tão sérios. Porque é a final. Então o segundo lugar ganha quantos reais? Quantos reais aí? O cara ganha 24 contos. Tá aí chorando, velho. Pensa bem. Se eu perder, eu ganho 24. Terreno. Tem outro terreno aqui no meio, eu acho. Pouco terreno na mão, hein? Broke Ambitions. Ah, não. Pouco terreno na mão. O que você tá achando da mão dele? Tá bem sedosa, né? Não parece que é leador, não. Esse creme deve ser L'Oreal. Tem uma gleam ali. Ele já abriu de mana, tot size. O tecido da camisa, realmente, como você disse, tem muitas fibras. Mana, tot size. E tot size? Também é um erro? Não. Tot size é uma carta balanceada, assim. Supriu a falta do Duras? Supriu. Supriu. Apesar do menos 2... É, menos 2? Menos 2 de vida que você perde ao jogar. Ela supriu a falta, velho. Na mão do cara, ele tem um comando críptico, 3 terrenos, um Rock Swarmont e um... Anos 6. Não. Parece ser um... Parece ser um... Cultural Response. É um Cultural Response. O que que faz? É um mana verde ou vermelho, anula a mágica azul, instantânea. É um mana verde, é um vermelho, isso. Um anula vermelho? É. É uma carta específica contra a azul, né? Deu broken ambitions ali no Rock Swarmont, que é a única criatura que tava na mão dele. O que que foi descartado, assim? Rock Swarmont. 3 barra 4, lifelink. Zirou o terreno. Vai ser bem interessante essa partida, porque agora o ganhador não vai se matar. Ele não precisa mais, titã de defesa. E ele viu que foi isso que fez ele perder o jogo, certo? Possivelmente. Se o primeiro ele não tivesse a... Mas a estratégia, ele só perdeu porque o cara conseguiu matar o... A Misty Bind Click e, consequentemente, devolver a BT Blossom. Senão o jogo teria ganho. Com muita sorte. E ele... Ele não tinha como prever aquele bloqueio suicida, não, né? Não. Sair e realmente... Jogou bem. Merece ficar no segundo lugar? Merece. E jogar de Nassif não é fácil. Ah, tô vendo. Jogar de Cruel Control é complicado, então... O cara merece estar aí. Fire's também não é simples, mas... É mais direto, né? É mais direto. Um ambiente engraçado. Se eu jogar contra um deck de criaturas... Deck de Fadas é um deck muito... Muitas opções. O fato de trabalhar com flecha é muito bom. Opa! Ah, sai de gostoso, né? Ah, negão. Passou o pó de pó na mão, filho. Agora é porrada. Se eu fazer ali no pó de magnésia, eu não sabe. Não sabe, mas... Mas o lenhador vai sentir. É, eu vou sentir mesmo. É. Tomara... Eu vou da carinha lá. Acho que você vai... É quando o cara faz assim, porque ele vai ganhar, né? Ele tá falando assim. Speed! Que isso no monitor do computador. Carta é essa. Oh, você passa? Ele tá lendo a carta mesmo, né, velho? Passa essa carta. Passa, velho. Na moral. Passa sim. O cameraman vai ajudar a gente daqui a pouco a saber o que é aquilo ali. O Said não responde se ele quer passar a carta. O Said vai ter um problema de coluna seríssimo mais pra frente. Ok. Sabia que se você ficar mexendo, isso aí não aparece mais. Manda crítico... Ele é um terreno, eu acho. Sem ser o botural. Ele não tem nada pra baixar agora que foi o... A criatura. Então, acabou. Ele só vai ficar controlando até as fadas atropelarem. Ele fez alguma coisa ali. Eu quero saber o que é. Me dá o nome do cameraman. Ele fez um comando crítico anulando o... TOTSIZE.